Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. O primeiro teaser de Dirty Basket O primeiro teaser da série Dirty Basket foi lançado. Aqui estão todos os atores e seus papéis na série. A série Dirty Trash começa com a morte de uma mulher que trabalha como fascineira em um lugar de luxo. Ela foi assassinada ou cometeu suicídio. Karaman, um jornalista que vai até o local para investigar o ocorrido, se apaixona pela filha de Songul, que trabalha como doméstica no local. No entanto, existem relacionamentos muito distorcidos no armazém. No centro dessas relações está a Lili Brahim Sayan. Serkay Tutunku, que ficou famoso com o concurso Survivor, e a experiente atriz Asa BNGL e a bela Melissa Dongel vão estrelar a série, claro, o nome que mal posso esperar para ver, é claro, a Lili. Na série em que a Lili Brahim Sayan faz o papel de Marat, testemunharemos um triângulo amoroso entre sua esposa e a empregada da casa. Em cada episódio da série, será confuso quem é o mocinho e quem é o bandido. A ambientação da série onde o bem e o mal se entrelaçam é muito forte. Vamos ver, estamos esperando ansiosamente pelo primeiro episódio da série. Enquanto isso, a Lili Brahim Sayan passa por uma reforma para a série e seu cabelo fica mais curto. Já estamos muito curiosos sobre a série. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus. E aí O que é isso?